Fala aí pessoal, beleza? Fabinário com mais vídeo pra vocês. No Polenáticos eu tô aqui pra mais um vídeo de MyClub. Vou começar aqui a quarta divisão, estrear na quarta divisão, né? Vocês viram aí no último jogo aí, vou conseguir o acesso milagrosamente. Consegui aí finalmente voltar, cortesiar o A, né? Não peguei tantos lixos nesses últimos tempos, então vou procurar o adversário. Assim que aparecer eu retorno. Apareceu aí, o João Nossos Felipe NL, ele tem nível 4, AAA, né? Bacana, pelo menos não é derrubador. É o 6x1 Eterno. Vamos lá com o time dele. Tem o Neuer, tem o Markovic, Boateng, Menatia, Martins. O Martins Inge, né? O Luke Shaw, o Rob Miquel, o Martínez, o Sanchez, o Bravan e o Griezmann. Um bom time, ele tem um Messi no banco, então ele deve colocar o Messi ali. Ele deixou o Messi no banco, né? Mas vamos lá, vamos pro jogo. Voltei lá o meu time 4, 2, 3, 1. Quem assistiu os últimos vídeos aí viu que eu sofri pra caramba com o time... Com aquele 4, 3, 3, onde eu não tinha um meia forte, né? Então isso aí é mais fraco, né? Eu não posso colocar o Marcelo nem o Rato Martins, mas dá pra... Dá pra jogar. Eu já tô acostumado a jogar com ele e o time fica mais dinâmico. Não ficar tão preso, porque eu não tenho nenhum MLG de qualidade, né? De passe. Então o time, infelizmente, fica... Fica muito preso a volantes. Por isso que eu fiz essa escolha e voltar à tática anterior. Então, vamos pro jogo. Vamos lá pro jogo. Estádio do Morumbi. Que não recebe aí. Lotação máxima. Alguns lugares vazios. Contra o 6x1 eterno. Já ouvi tantos 6x1s aí na... Na história que... Sinceramente, eu não sei a qual ele tá se referindo. Então, bola em jogo. Pra você ligar aqui no Paneláticos. Ah, vambora. Vambora. Começar aí a quarta divisão. Depois de ter passado... A vida inteira na... Na quinta. Que dia, porra. A vaga dele saiu certinha lá. O pessoal saindo, deixando os três em condição irregular. Aí o Jerôme Botengue. O Sanhá. Ai, caralho. O que eu ia fazer ali de pedimento ia se fuder, velho. É lá do outro lado. É lá do outro lado. Vamos, Arthur. Vamos, Arthur. Pegou o Neuer. Faz linha de impedimento, galera. Fuzila, não. Fuzila, não. Ele abriu a porteira ali, mas... Não foi o melhor lance mesmo. Faz linha. Saiu bastante reatrima. E agora ele me sonhar. Cuidado do City, né? Ficou muito tempo aí no Arsenal Opa Carregou a bola Oh mania feia Vou tirar essa porra Porque ficou bem embaçada aí Vou tirar essa porra aqui Vamos gravar Vamos dançar Vamos dançar Agora é só calma Só calma lá no segundo palco Ah foi muito fraca Aí é foda Ai caralho Ele deu uma bobeira Joga no gradel Joga no gradel Joga no gradel que ele vai achar o CC Daqui mesmo Fuzila Faz gradel Neuer O gradel Estava impedido Mas botei o medinho Botei o medinho Vem 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 Vamos ver o ferro Opa Obrigado Aí eu devolvi Eu agradeci de novo Opa Valeu O Correio O Correio O Correio me agradeceu Sem educação Vamos ver se antecipou Ai caralho Opa 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 Não Opa 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 A Minha lange A Volve Na ela Do Ma terra Perdi gol pra caralho Tomou um gol de bola desviada Sendo que o meu jogador pulou na frente Eu joguei no Vandana Mas tudo bem Vamos, Gradel Capricha Faz Delofel Vai tomar no cúmulo O cara batia na trás Batia nas costas do goleiro Batia no Cicê Lá no ataque e voltava no ângulo No meu Boa, mano Moiá Ah, não deu pênalti Ah, vai tomar no cúmulo Careca, viado, filha da puta Ladrão Ah, porra, o cara já é perto de 2014 Essa porra agora Porra, a bola lá na cara do caralho O cara da pênalti Posso ser pra ser expulso Tanto não foi porra nenhuma Que o viado careca do caralho Moiá Chupa, filha da puta Chupa, Konami Chupa, careca viado Vai tomar no cúmulo Vai se fuder Vai roubar o caralho Bando de filha da puta Bando de filha da puta Ô maluco, mano Vambora Arruma sim, mano Arrubar meu ovo, cara Vamos de volta Ah, barulho O jogador chegou na frente Tá impedido não? Não pediu nada, mano Vai dar peso de novo Agora expulsa Tô mal no cúmulo Tá igualzinho o pé do 2014 Voltou aquela jogadinha De dar um tapinha pra trás E tal Que os caras faziam muito lá Acho que as meninas Estavam reclamando De um tá reclamando, né Que tem aqueles Aí vai tudo que vai vazar Entrou o Canavaro Delofil vai vazar também Vambora Eu vou colocar o Vargas Pelo menos é mais rápido Vambora Vambora Começa, vambora Começa, vambora Isso Ai, caralho Paz Paz cretina Esse cara Esse cara já pode pôr Sugestão de De camisa De camisa pra esse cara Usar Foi a do Corinthians Caiu na área Pênalti Caralho Passou reto Agora marca a falta Caralho Marca a falta Agora, caralho Agora eu bati Agora eu bati doído É, fiquei sem jogada Vou ter que Ver que não tem Um Abismo Boa, caralho Agora eu bati do Os volantes sumiram Aperte o cinto e os volantes sumiram Isso aí, filho Isso aí, tá tocando bem pra caralho Tira, cara Caralho, perdi gol pra porra No primeiro tempo, ela tá tudo fudendo Bora aí, galera Que passe cretino, velho Vai tomar no cu Sei que é o pior, mano Só daqui Que passe cretino Vamos lá. E agora cai sozinha. Vamos lá. Boa. Todo mundo de volta pra escolinha. Não tem problema. Todo mundo de volta pra escolinha. Não tem problema que não tem ninguém na área. Não tem problema. 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 Vamos lá. Vamos lá. Chupa. Chupa filha da puta. Tomar no cu. Dá falta pênalti agora. Fiz o gol. Dá pênalti pro cara. Se fuder mano. Se fuder mano. Se fuder mano. Pênalti pro Corinthians. Tá parecendo o árbitro do jogo do Corinthians mano. Tá parecendo o árbitro do jogo do Corinthians mano. Tá comi um biscoito aqui que tá foda. Tomar no cu mano. Cambalho de filha da puta. Me senti jogando perto de 2014. Aí ó. Perdi oito pontos velho. Oito cara. Não fode. Não fode. Não fode. 690 jogadores. Não acabou o contrato. Hum. Dá um técnico. 790 contratos. Foda. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. É. Não deixem de acompanhar nossos canais parceiros aí. O Alex. O Ricardo. O Rogério. O Soccer Games aí. E também o Jogatina Retro. Beleza. Vou ficando. E aí Ângelo. Perdi ó. Viu. Eu coloco derrota também. Beleza. Até a próxima. Abraço.